Muito obrigada por 2023. Vamos pra mais um, pra glória do teu nome. Me ajuda, porque fica cada vez mais difícil. Nunca fica fácil, só que Deus nunca fica. Chegou a hora de a gente arrumar nossa vida pra chegada de 2024. Não sei se você é aquela pessoa que fala, em 2024, dia 1º de janeiro, eu vou assumir uma nova personalidade. Não, mas quando 2024 chegar, não. Mas aí 1º de dezembro você já tá, deixa pro ano que vem, deixa pro ano que vem e tal. E ano que vem, ano que vem, ano que vem. E esquece de encerrar o ciclo. Eu sempre fui essa pessoa, eu não estou te julgando, porque eu sempre fui essa pessoa que tem medo do fim, que foge do fim. High School Musical, amo High School Musical, sou apaixonada por High School Musical. Mas o 3º é o que eu mais detesto, por quê? Porque é o fim. Cada um vai pro seu lado, vai pra sua faculdade, tem outras vidas, sabe? O fim sempre me deixou muito angustiada. Só que, graças a Deus, nesse ano, eu tô aprendendo que o fim também vem de Deus. Porque o nosso Deus, ele é o quê? O alfa, o ômega, o início e o fim. Não tem nada de errado com o fim. O fim também vem de Deus. E hoje eu tô aqui pra te lembrar que antes de 2024 chegar, você que já tá pensando, não, mas em 2024 vou ser isso, vou ser aquilo, vou fazer, vou acontecer. A gente precisa encerrar 2023. E nesse vídeo aqui, a gente vai encerrar o ano de 2023 de uma forma bem agradável, sabe? A gente não vai visualizar e não responder e falar tchau, nunca mais quero arquivar 2023, não. A gente vai sair pela porta da frente, a gente vai agradecer, a gente vai organizar tudo que precisa organizar pra que quando 2024 chegar, nos encontrem em paz, plenas, limpas, cheirosas, organizadas, pra poder escrever uma nova história. Tô de acordo? Então, show! Antes de falar aqui cinco coisas que você pode fazer pra organizar sua vida pra 2024, eu queria ler um versículo que tá na Eclesiastes 7. Eclesiastes 7.8 diz assim, O fim das coisas é melhor do que o começo. Na versão a mensagem. Finalizar algo é melhor que começar. Então, nós estamos aqui todas esbaforidas pra começar um novo ano, mas a Bíblia diz, Salomão, em toda a sua sabedoria vindo dos altos céus, falou, finalizar algo é melhor do que começar. Porque a gente, esbaforidas, queremos começar várias coisas, começamos um ano cheio de projetos, mas finalizar é melhor do que começar. Porque o fim mostra a sua constância, a sua perseverança, e a sua história, o seu processo pra chegar naquele resultado. Então, hoje a gente vai falar de fim, tá bom? E glória a Deus, porque o fim é uma coisa boa. E eu quero que você tenha isso em mente nesse fim de ano, que finalizar algo é melhor do que começar. E pra gente finalizar 2023 daquele jeito, eu quero te falar cinco coisas pra você fazer aí, que você pode fazer hoje, que você não precisa esperar 2024 chegar pra fazer da melhor maneira possível. Que é o quê? Organizar a vida, gente, sabe? Fazer aquela limpa, pra chegada do novo ano. Não é nada estratosférico, nada que você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não tô te falando pra comprar nada, eu não tô te falando pra escalar o Monte Everest, eu não tô te falando pra ler a Bíblia em 32 segundos, não é nada disso. Então, calma, moleque, você vai conseguir. A primeira coisa pra gente arrumar nossa vida pra 2024 é o quê? Arrumar a guarda-roupa. Isso aí, amiga. Arrumar a sua guarda-roupa. Vê a roupa que tá ok pra você, aquela roupa que não serve mais, aquela roupa que não te representa mais, aquela roupa que foi boa pra você em algum momento, mas hoje não, sabe? Você não se sente você mais naquela roupa. Então, você organizar seu guarda-roupa, organizar seus sapatos, organizar tudo, ver aquilo que vai pra doação, ver aquilo que não dá mais e organizar. Tá bom? É difícil? Não é difícil. Pega um dia aí, coloca uma playlist, sabe, abençoada e vai, uma pregação e só vai, tendo seu momento com Deus, fala, Deus, muito obrigada porque o Senhor me deu condições de comprar essa roupa, mas essa roupa não tá servindo mais, não tá cumprindo mais o papel dela, sabe, aquelas roupas que Deus já tocou no seu coração, que o Espírito Santo falou, gata, já deu e vai desfazer. A segunda coisa que você pode fazer, que você deve fazer, que eu te aconselho a fazer pra receber esse novo ano é organizar aquela gaveta. Não sei se você tem, mas provavelmente você tem, porque eu tenho essa gaveta que você coloca simplesmente tudo. Eu coloco tudo, gente. é carregador, é capinha de celular, é coisa da faculdade, é coisa do estágio, sabe, tudo embolonhado na gaveta. E chega o fim do ano, eu faço o quê? Organizo, eu falo, não, vamos ver o que tem aqui, vamos colocar tudo em ordem pra receber as novas coisas de 2024. E quando a gente, quando eu organizo a gaveta, né, eu vejo muita coisa pra jogar fora, vejo muita coisa pra falar, gente, porque que eu guardei isso, eu vejo muita coisa, tipo, mano, o quê? Mas também vem muita coisa, o quê? Nossa, que legal, é um recado que alguém mandou pra mim, nossa, que legal, eu gosto de guardar pétala de flores que eu recebo. Aí eu, nossa, que legal, olha essa pétala aqui que eu recebi, tal dia, tal dia, tal dia, e você tem coisa pra jogar fora, mas você tem coisa também pra guardar no fundo do seu coração. Então, o que você pode fazer quando você organizar aquela gaveta? Tanto da escrivaninha, tanto do guarda-roupa, alguma gaveta que tem tudo embolonhado, do banheiro também, gente, sério, organizem, por favor, faz bem, sabe, vem de Deus, nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de caos, então, por favor. Mas, enfim, quando você estiver organizando, você vai achar algumas coisas legais, algumas coisas que você quer guardar. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um quadro com as lembranças, né, do ano. Então, esse ano eu já organizei a minha gaveta, ela já tá prontinha pra receber tudo de 2024, e eu já expus tudo ali pra eu agradecer o meu 2023 e glória a Deus. Arrume sua gaveta. A terceira coisa pra gente arrumar, pra gente finalizar 2023, delicinha, sabe, na paz do Senhor, é organizar o celular, gente, sabe, arrumar tudo que tem pra arrumar no celular. Isso aqui é um terceiro ponto, mas que tem 20 mil pontos por trás disso, né, porque organizar o celular envolve muita coisa, porque a gente usa o celular pra muita coisa. Eu, pra gravar esse vídeo aqui, eu tô gravando o meu celular. Sabe, ele é uma bênção na minha vida, mas pode ser também bênção ou maldição. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, não. O que que você pode fazer pra organizar o seu celular, sabe, pra limpar ele, pra fazer um detox no seu celular, pra receber um novo ano? Você pode abrir a sua galeria, apagar as fotos, sabe, não apagar todas as fotos, não, apagar aquelas fotos que você nem sabe o que que você tem na sua foto, eu tiro muita foto de tudo, gente. Muita foto. Então, toda semana eu tenho que fazer essa limpa, porque senão vem assim na minha cara. Ah, mas era meu dinheiro. Organizar a sua galeria, pra não vir esse anúncio aí na sua cabeça. Vou anotei aqui um monte de coisa. No WhatsApp, sair dos grupos, do WhatsApp, aquele grupo que, sei lá, eu estudo na UF, né. Então, eu não tenho uma turma, entende? Eu não entrei com uma turma, e vou viver com essa turma o resto da minha faculdade. As minhas turmas são por matérias. Então, quando é início de período, por exemplo, eu fiz seis matérias, então eu vou ter seis turmas diferentes. Então eu vou ter seis grupos de turmas diferentes. Fora os grupos do trabalho. Entende? É muito grupo no WhatsApp. Então você vai fazendo a limpa aí, vai saindo dos grupos que não fazem sentido você estar. Também tem apagar as mensagens que, assim, estão ocupando ali espaço. Não sei se você gosta de guardar mensagem, né. Mas assim, se você não é dessas, porque eu não sou dessas, você vai apagando as mensagens ali. Mensagem que você recebe de código, sabe, SMS, apaga os SMS, tudo. Vê os e-mails, aquilo que tá na caixa de spam, aquilo que é promoção, aquilo que, enfim, vai apagando, vai deixando tudo clean, assim, pra receber 2024. Uma coisa que parece nada a ver, mas muda o seu fundo de tela pro novo ano. 2023 você teve uma foto com alguém que você ama? Tudo bem, coloca outra foto, muda o wallpaper do seu WhatsApp, a tela de fundo, muda a foto de perfil, sabe? Vai fazendo coisas novas aí, vai transformando tudo. Nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, você pode ver ali a lista de pessoas que você segue, entender quem faz sentido pra você continuar ali, nesse novo ano, quem não faz sentido, os seus close friends, você usa close friends, né, ver quem tá ali de verdade pra somar com você, quem não tá, quem você pode adicionar, quem você pode tirar, fazer isso intencional, sabe, não viver só no automático. No Pinterest, rever suas pastas, rever aquilo que faz sentido pra você, rever pastas que você já usou, e organizar tudo, rever os salvos do Instagram também, que às vezes a gente vai salvando, né, e fala com, putz, quando que eu vou usar isso? Nunca, absolutamente nunca. Então, organizar em pastinha, fazer um negocinho mais, sabe, um negocinho mais cuidadoso, organizado, digno de louvor ao Senhor, porque ele é um Deus de ordem, e, cara, tem muita coisa pra você fazer em relação a organizar o seu celular. Então, vai organizando seus aplicativos, as suas fotos, a sua lista de músicas no Spotify, as suas playlists, vai organizando com as músicas que você escuta, que você não escuta, com as que você quer escutar, porque faz bem. Quarta coisa pra você fazer pra receber 2024 e fechar 2023 com chave de diamante, de ouro, de cristais, enfim, é relembrar o seu ano. Sim, a gratidão, ela move os céus, ela move montanhas, Deus quer o nosso coração grato. Foi um ano difícil pra você? Talvez tenha sido, mas com certeza foi um ano que Deus te pegou no colo e falou, minha filha, eu cuido de você. Então, relembra o seu ano, sabe, faça um dump, dump que a galera fala, né, quando você junta um monte de momento aleatório ou com propósito, porque nós somos meninas de propósito. Mas, junta ali várias fotos, vários vídeos, várias mensagens, várias recordações, faz um vídeo, não precisa compartilhar não, faz um vídeo pra você agradecer mesmo a Deus tudo que passou, vai passando ali por janeiro, por fevereiro, por março, até chegar a dezembro, porque eu tenho certeza que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida todos os dias. E você pode chegar hoje no final de 2023 e falar, até aqui o Senhor me ajudou. E ele não falhou em nenhum momento, porque ele não é homem pra falhar. E ter esse hábito de terminar o ano com gratidão, sendo grato a tudo que aconteceu, a todos os momentos que, a todos os momentos que você teve com Deus, é muito bom. Você pode fazer o dump, né, e você pode escrever uma carta pra Deus também, tipo assim, e começar, Deus, esse ano eu, e fala, esse ano eu realizei um sonho, esse ano eu conheci tal pessoa, esse ano eu deixei de falar com tal pessoa, esse ano eu passei em tal matéria, esse ano eu passei no vestibular, esse ano eu reprovei no vestibular, esse ano eu tirei minha primeira nota vermelha, esse ano eu conheci o amor da minha vida, esse ano eu casei, esse ano eu terminei, esse ano eu engravidei, esse ano, vai falando tudo que aconteceu, porque ele é Deus, e vai agradecendo por tudo, porque a gente tem que ser grato, porque ele tem o melhor, ele sabe que é melhor pra gente. E vai lembrando de pessoas que você conheceu, de lugares que você frequentou, de lugares que você visitou pela primeira vez, de sonhos que você realizou, vai lembrando daquilo que Deus falou com você no seu devocional, se você tem o hábito de anotar, eu já falei, que você precisa ter esse hábito, de anotar as orações, vai relendo as orações do ano, e vai vendo como que Deus trabalhou em absolutamente tudo, se você tem uma bíblia com espaço de anotações, vai relendo as anotações que você fez, que Deus falou com você, os versículos que mais chamaram a sua atenção, porque a gente precisa ser grato. E a quinta coisa, pra gente terminar 2023 daquele jeito, é ficar off, ficar off, claro que é muito legal, nós estamos aqui no YouTube, na Horizontal, que também foi um presente de Deus em 2023 na minha vida, mas isso é assunto pra outro vídeo, é ficar off, gente. Um tempo seu com Deus, com todas as promessas, um tempo pra você agradecer, pra você pedir um direcionamento pro próximo ano, pra você orar e falar, Deus, me dê sonhos, me dê visões pra 2024, Deus, coloque no meu coração pessoas pra amar, coloque no meu coração um amor que só o Senhor pode dar por outras almas, por almas perdidas, Senhor, me ajuda, eu quero ser intencional, eu quero viver pra Tua glória, me dê novos hobbies, novas pessoas, quais relacionamentos eu preciso restaurar, Senhor, e vai orando, vai pedindo uma palavra pra definir o seu ano, sabe, esse é o ano da coragem, esse é o ano do desafio, esse é o ano da fé, o ano da resiliência, o ano do perdão, as igrejas tem muito isso, né, mas assume isso pra sua vida também, pede um versículo, vai lendo a Bíblia, pedindo direcionamento do Senhor Deus, que versículo vai guiar o meu próximo ano, que versículo eu vou encarnar no próximo ano, igual o João Batista, é, João Batista, fala, quem que é você, João Batista, eu sou a voz que clama no deserto, João Batista, ele se apresentou como um versículo, doidinho, adoro o João Batista, ele se apresentou como um versículo, em 2024, quando te perguntarem, quem vai ser você, você vai falar assim, eu sou a mulher forte, corajosa, eu sou a mulher mais valiosa que Rubis, eu sou aquela que Deus, é, teceu no ventre da mãe, eu sou aquela, assume o versículo aí, assume uma música, vai pedindo direcionamento, porque, cara, viver com Deus é isso aí, a gente tem que fechar o ano daquele jeito, é muito fácil, muito fácil, a gente deixar levar, por tudo aquilo que o mundo diz, o mundo acha engraçado a gente só varrer as coisas pra debaixo do tapete, só que, nós não vamos ser assim, nós não somos assim, nós somos filhas de um Deus, que é o Deus do início e do fim, que é o Alfa e o Ômega, que ele tava no início das coisas, no fim delas, porque ele não tá preso ao tempo, então, eu te peço, do fundo do meu coração, que você aproveite esse fim de ano, que ele não tá perdido, eu creio, Deus pode fazer muitas coisas ainda nesse fim de ano, porque, ele criou o mundo inteiro, o mundo inteiro, em sete dias, você acha mesmo que esses dois, um dia aí, que tá faltando pra 2024 chegar, ele não pode fazer a melhor coisa, ele não pode te dar uma experiência nova, uma visão nova, um direcionamento novo, cara, vamos viver crendo em Deus, vamos jogar fora por esses dois, três dias que a gente ainda tem, então, a minha oração é que 2024 seja repleto da presença de Deus e que você termine 2023 muito mais que bem, porque o fim das coisas é melhor do que o começo delas, um beijo e até 2024. 2024.